Obrigada, viu, Ivo? Ui, estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do TEN Online. Meu nome é Jéssica, sou representante da Estampa, hoje mais uma live do TEN, a cidade de Tiradentes, temos aqui a Mariana como gestora do espaço representando, seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada, Jé. E a nossa outra Mari, convidada do Ateliê Madalho, então ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela como empreendedora, como artesã, mas antes de eu passar a palavra para elas, eu gostaria só de deixar alguns recadinhos rápidos sobre a Dessampa. Então, a Dessampa é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo do município de São Paulo e é responsável por diversas políticas públicas de desenvolvimento local e de empreendedorismo da cidade. E o TEIA é um dos programas da Dessampa, é um programa de co-workings públicos municipais, nós temos aí 14 unidades espalhadas pela cidade de São Paulo, dentre elas, o TEIA, a cidade de Tiradentes, ali na zona leste de São Paulo. Bom, toda a programação do TEIA, por enquanto, está acontecendo online, então, se você quer ouvir mais sobre empreendedorismo, é só continuar aqui na página do Facebook da Dessampa, que todo dia tem uma programação diferente. Bom, além disso, a Dessampa tem outros dois programas muito importantes, o COI, que é o Ciclo de Orientação Individual Empreendedor, então, o COI faz aí um monitoramento, um diagnóstico do seu negócio, faz todo um acompanhamento, então, se você quer participar, quer participar do COI, é só entrar no link aqui do formulário que a gente vai deixar nos comentários da live, lá tem mais informações. Além disso, a Dessampa continua fazendo atendimento remoto ao MEI, então, se você é MEI e precisa tirar alguma dúvida, precisa de alguma orientação, a gente vai deixar aqui nos comentários da live, os canais, para você entrar em contato com os atendentes da Dessampa. Bom, Mariana, Marina, muito obrigada pela presença de vocês aqui, espero que o pessoal aproveite bastante, eu também vou ficar por aqui aproveitando, tá bom? Tchau, tchau, gente, boa tarde. Obrigada, Gé, boa tarde a todas, a todes, a todas e todos, né? Mais uma live aqui do Teio a Cidade de Adentes, boa tarde, Marina, tudo bem, querida? Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Ai, agora foi. Foi, nervosa um pouco, mas estou bem. Tá tudo tranquilo, faz parte do processo também, Mar, fica tranquila, vai ser uma conversa bastante construtiva, com certeza, e muito agradável. Então, fique à vontade, que hoje o dia é seu, né? Você é a nossa convidada. Antes, Mar, da gente se apresentar, da gente falar quem é a Marina, o que que é esse ateliê Madaiô, eu queria passar alguns recados também, né? Nós somos, estamos aqui no Teio a Cidade de Adentes, que fica localizado no centro de formação aqui da Cidade de Adentes. O centro de formação da Cidade de Adentes, ele tá aberto já, né? Então, a gente tá fazendo atendimento aqui do Teio das nove às dezoito horas, de segunda à sexta-feira. As nossas atividades ainda estão basicamente, completamente online aí, mas a gente já tá começando a passar por um processo de transição. Então, eu vou explicar um pouco o que que é o Teio, né? O Teio é um espaço de co-working, de trabalho compartilhado. Então, aqui a gente tem uma sala, hoje percebam que eu estou em outro cenário, né? Mudei aqui o lugar da apresentação dessa live. A gente tem aqui computadores, internet, a gente tem uma sala de reunião também. E o nosso intuito aqui é fomentar e articular com os empreendedores do território mesmo da Cidade de Adentes. Opa, deixa eu só me organizar aqui. E aí, então, pra que as pessoas utilizem esse espaço, né? Por enquanto, por uma questão ainda de segurança sanitária, né? Estamos na pandemia, é importante que as pessoas cheguem aqui de máscara, utilizem o seu álcool gel. A gente tem feito aqui alguns atendimentos também com distanciamento, né? Entre os munícipes também. E a gente não pode esquecer que quem faz a gestão desse espaço também, além da Bessampa, é a empresa Empreende AI, que é uma empresa de negócios também, que surgiu na periferia com o intuito de fomentar o empreendedorismo na periferia. Durante a live, a gente vai passar alguns micadinhos aí, né? Um link de avaliação também. É importante que as pessoas façam perguntas também. Então, se você tá nessa live agora, convide as pessoas, chame os seus amigos, que a gente vai começar um papo bem interessante aqui. Antes da Marina se apresentar, essa é a nossa segunda live do mês de setembro. E esse mês, a gente vem falar sobre as possibilidades de empreender no sonho, né? Então, semana passada, a gente convidou ali um empreendedor social, né? Que faz uma articulação muito interessante do Jardim Ângela, que tá nessa correria aí de empreender e viver do sonho. Então, o Bola contou pra gente que tá sendo possível ainda, né? Viver do sonho. E aí, hoje, a gente trouxe essa maravilhosa artesã, empreendedora, mãe, profissional. A Marina é costureira, ela vai falar um pouco dela também, né? E a Marina é do nosso território. A Marina é daqui da cidade de Tiradentes. Então, pode ser muito interessante, vai ser muito interessante que a gente troque esse contato, né? Que as pessoas estejam aí com a gente durante essa live. Então, vai chamando a galera. Eu sou a Mariana, né? Mariana Calu, a gestora desse espaço. Quem tá aqui com a gente hoje também é o Gustavo, o host, né? Que tá organizando aqui essa live pra gente. E eu tirei a minha máscara também, porque agora estamos nesse espaço vago aqui, só nós. Então, por isso que eu consegui também mostrar a minha cara rarita aqui pra vocês. E aí, Mar, conta pra gente quem é a Marina. Quem é a Marina? Mar, quem é você, querida? Seja bem-vinda. Quem sou eu? Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui dividindo espaço com você. A Marina é uma mocinha com carinha de 20 anos, como diria meu irmão, mas que já tem 35, mãe, casada, filha, moradora aqui da Zona Leste, desde os meus dois anos de idade, e que resolveu empreender quando se tornou mãe, né? Essa é a Marina. Não costurava nada, ganha uma máquina da sua mãe de presente e caindo de paraquedas desse universo. Sou formada em designer gráfico, né? Não atuo diretamente com designer, mas ele me ajuda e me dá uma bagagem a trabalhar com o que eu faço hoje. E tô aqui nesse mundão de Deus, tentando ser uma outra estatística, né? Não ser a estatística que espero que a gente seja aqui na quebrada. Nossa, já comecei a me arrepiar. Má, é muito interessante, né? Como a gente se conheceu, eu também sou empreendedora, falo em todas as lives, né? Jogo meu peixe aqui. E aí, no dia que a Marina estava fazendo um curso aqui, né? Aqui dentro do centro de formação, a gente trocou contato, se conheceu, a gente apresentou espaço teia para ela, a gente conheceu a marca dela, né? A Madaio. E aí, eu pensei, vai ser muito interessante se a gente puder fazer alguma coisa juntas, né? Então, muito obrigada, Má, por você ter aceitado também esse convite, vir conversar com a gente aí sobre esse seu processo de empreender, né? Sobre esse seu processo de construção criativa. E aí, eu queria começar, assim, conversando, você acabou de dizer que você não costurava, né? Que você ganhou uma máquina de costura no meio aí do seu processo da maternidade. Eu queria saber como é que foi, Má, para você esse processo de se entender artesã para depois se compreender como empreendedora. Como é que foi isso para você? O seu início mesmo? Se foi muito fácil? Se foi muito difícil? Quais os processos que você achou que ia ser mais difíceis e não foram? Os que você achou que fossem mais fáceis e não foram? Como é que foi esse início, né? De entender que isso podia ser uma opção, assim, para você? Como é que foi? Então, eu, desde os meus 19, eu saí do ensino médio, eu já arrumei emprego numa empresa. E fui trabalhar lá por 13 anos. Então, empreender nunca foi algo que almejasse na vida. Eu sempre trabalhei e tentei aquele plano de carreira, de você estar numa empresa e tentar almejar crescimento dentro da mesma. E aí, o artesanato sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre fiz algo manual. Minha mãe pintava, faz crochê, tricô. Minha tia costura, borda. Então, eu sempre aprendi alguma coisinha com elas. E sempre foi algo que eu tinha muito prazer, era muito prazeroso fazer. Mas eu nunca olhava para aquilo como um meio de sobrevivência, de ganhar dinheiro e de trabalhar, né? Se a gente for pegar o artesanato na quebrada, a gente conhece alguém que usa o artesanato como forma de sustentar ou complementar a renda. Sempre tem. A tia que faz o crochê no pano de prato, a tia que borda, a mãe que... Então, é algo muito presente na nossa cultura de quebrada. Mas eu nunca pensei aquilo pra mim. E aí, a costura era algo que eu sempre quis aprender. E eu nunca tinha tido tempo pra isso. Essa realidade. Trabalhava, fazia faculdade, depois saia do trabalho, e aí, vida de adulto, boleto, nunca tive tempo. Quando meu filho nasceu, eu fiquei sete meses de licença maternidade, e justo no porpério que eu fui ter tempo, né? Que era um momento que a gente tá com a vida louca, virando de cabeça pra baixo. E eu tinha um bebê super tranquilo, que dormia oito horas com três meses, gente. Joaquim era uma benção. Não chorava. Então, eu passei até tempo. E aí, no meu aniversário daquele ano, eu falei, eu vou comprar uma máquina que eu vou aprender a costurar. Aí, a minha mãe falou assim, tá bom, te ajudo. Vou te dar de presente. E aí, nesse presente, eu comecei a ver alguns tutoriais no YouTube, porque a minha tia já costurava, que mora aqui comigo. Mas ela falando, pode se virar. Não vou te ensinar, não. Não vou te ensinar, que eu tenho o meu jeito. Você vai pegar o meu jeito, vai aprender sozinha. Eu falei, nossa, obrigada, viu? E aí, eu fui, meti as caras. E aí, eu vi... A ideia era fazer roupa, a princípio, né? Falei, vou produzir roupa e tal. Mas eu falei, nossa, muito difícil. E caí na costura criativa. E aí, eu fiz uma carteira pra minha mãe, uma necessária pra minha tia, alguma coisinha pra uma outra prima. E aí, uns amigos olharam e falaram, caraca, você levou jeito. Você aprendeu sozinha? Você foi sozinha? Por que você não vende? E eu já não queria voltar pro meu serviço. Porque a minha rotina era muito pesada. E eu não teria tempo pro Joaquim. Né? Porque eu trabalhava em shopping, eu tinha horário pra entrar, não tinha horário pra sair, não tinha feriado, não tinha funcionando. E por mais que eu tenha uma rede de apoio muito boa em relação ao meu filho, não dava pra demandar toda essa responsabilidade pra eles. E aí, eu falei, cara, é uma oportunidade. Voltei da licença maternidade já com a Madaiô criada e já produzindo algumas coisas. E quando eu volto, eu sou mandada embora. Aí eu falei, cara... E você foi meio que pega de surpresa também, assim, no trabalho. Exatamente. Aí eu falei, cara, o universo tá me dando uma... Me dando um caminho aí, ó. Eu acho que é essa a opção. Só que no início, eu meio que olhei pra Madaiô como um suporte. O meio de ficar em casa, ter uma renda e acompanhar os primeiros anos do Joaquim. Isso foi um ano, foi dois anos. Com dois anos dele, eu falei, eu acho que já dá pra voltar pro mercado de trabalho, né? Não... Eu ainda não... Eu tinha prazer no que eu fazia, mas eu ainda não via como o trabalho. Ainda tinha aquele olhar de que era um... Era um complemento de renda. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia. E aí, aquilo eu olhei e falei, caraca, eu não preciso voltar pro mercado de trabalho. Eu já tenho o meu trabalho aqui. Eu já tenho tudo que eu preciso pra continuar acompanhando o desenvolvimento do Joaquim e ser uma profissional de renome, de respeito. Eu brinco com a minha mãe que hoje eu tô na adição pra amanhã eu botar no sofá da Fátima Bernardes, que esse é o caminho, entendeu? E aí eu comecei a olhar pro ateliê com mais carinho e aí eu comecei a estudar e ver que eu tinha que me posicionar como uma marca, que eu era uma marca, que se eu queria que as outras pessoas entendessem que eu trabalho com aquilo e aquilo é o meu trabalho, eu tinha que começar a fazer e entender e acreditar naquilo e investir no meu sonho, porque sempre vai ter alguém que vai, principalmente quando a gente empreende, empreende em casa, né? E utiliza as redes sociais, porque eu só vendo hoje, eu tive uma experiência de feira física depois de três anos do ateliê, né? O ateliê cresceu na internet e se manteve pela internet. Então, é muito engraçado. Eu vejo gente na minha casa e falo, nossa, você tá no celular, mas você trabalha mesmo, querida? Eu falo, trabalho, você acredita? Ainda vê eu fazendo as dancinhas no Instagram e que não vai dar muita credibilidade, né? Mas, foi aí que eu entendi que tinha que partir de mim o acreditar e apoiar no meu sonho e que os outros iam falar, tava tudo bem, porque meus boletos, eles não vão pagar, eles não vão ajudar. Então, eu que sei onde as coisas apertam. Então, foi mais ou menos assim que o ateliê surgiu e vem seguindo. Vem crescendo, e vem crescendo, né, Má? Assim, é muito bonito ouvir você falar, assim. A gente já teve a oportunidade de se ver pessoalmente algumas vezes, né? Diferente da maioria dos convidados que a gente traz, que normalmente estão muito mais longe, assim, de nós. Então, agora, a gente tá chegando um pouco mais perto do território, conhecendo pessoas que estão, né? Que vêm fazer um curso, ou ter abrindo. Então, de vez em quando, chega sempre alguém aqui. Então, é muito bonito ouvir você falar desse processo, porque esse processo parte do princípio não só de um amadurecimento, mas fala diretamente com a sua autoestima, né, Má? De se sentir, de... Assim, quando você começa a história falando assim, ah, minha mãe sempre fez alguma coisa, minha tia também. E aí, até pra que você compreendesse, ou pra que elas, no processo delas, compreendessem a importância daquilo, né? Assim, a importância desse movimento de empreender, assim. Então, é muito bonito te ouvir falar, assim. Porque essa sua marca, ela nasce com o Joaquim, né? Assim, é lindo isso. Tanto que carrega o nome dele, né? Carrega o nome dele. Carrega o nome dele, que daí... Conta pra gente qual é o nome dele, Má. O nome dele é Joaquim Daiô. E aí, quando a gente foi pensar no nome, eu falei, caraca, que nome vai ser? Eu falei, mas eu quero que seja algo que remeta a mim. Que a pessoa entenda que sou eu, a Marina, a Má. Todo mundo que é mais próximo só me chama de Má. E o Daiô é o segundo nome dele. Que quando eu me descobri grávida, a gestação nunca foi algo que eu sonhava. E quando eu descobri grávida, a gente falou, caraca! Já que a gente vai ser mãe e pai, a gente vai ser mãe e pai, né? E aí, eu queria que ele levasse o nome de raiz africana, porque ele tem que honrar os ancestrais, ele tem que honrar as origens dele, entender de onde ele veio, para onde ele vai. E aí, a gente escolheu o Daiô, que significa a chegada da felicidade. E é exatamente o que ele foi para a nossa família, né? Ele é um pinguinho de luz e de felicidade. E é o que eu espero, quando as pessoas compram os meus produtos, que quando elas recebam, elas não se sintam apenas um número que foi lá no site, escolheu e fez um carrinho. Que ela proporcionou uma mudança e um... Sabe? Esse ateliê era na... Se a gente fizesse essa live há dois meses atrás, eu estaria na sala da minha casa. Hoje eu tenho um espaço só dele, né? Então, assim, eu quero que as pessoas sintam exatamente isso. Que elas não só compraram um produto para utilizar, para embelezar, para trabalhar a autoestima, mas que também elas construíram um pedacinho de um sonho de outras pessoas, da mesma forma que eu construo os sonhos dela quando eu costuro a peça, né? Então, acho que... É uma troca e é uma... Perfeito. É lindo, é lindo isso. Nossa, Marina, você vai acabar comigo. Daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui. Mulher, que bonito te ouvir, mãe. Que bonito ouvir esse seu... Essa sua construção, né? Você começa de uma maneira e aí o universo mesmo vai te encaminhando para que aquilo, de fato, seja isso que você está contando para a gente agora, né? Eu também sou cliente da Marina, tá, gente? Já vou falar aqui. E é isso que a gente sente, Marco. É exatamente isso que a gente sente quando a gente recebe o que você produz aí no seu canto, com a sua criatividade, sabe? Tem pouquíssimo tempo que a gente se conectou enquanto empreendedoras aqui, né? Nesse lugar. Mas eu vejo isso. A Madayô é exatamente isso que você está dizendo, assim. E que potência essa marca tem e a sua história tem para que outras pessoas, para que outras mulheres também que estão na periferia, mulheres pretas, né? Que estão aí fazendo os seus corres, fazendo as suas coisas que se entendam também enquanto empreendedoras. Exatamente. Quando a gente fala de empreendedorismo, às vezes, as pessoas acham que é uma comparação que está muito distante de nós, né, Mar? Mas, historicamente, é o que eu venho dizendo sempre nas lives, assim. A gente não pode esquecer que as mulheres negras nesse país, elas empreendem desde que elas eram escravizadas, assim, né? Então, a gente tem um processo, um legado de ancestralidade também para a gente colocar força nos nossos negócios. E você, com o nome desse ateliê, com essa história de Joaquim, acho que condensa tudo isso, assim. Então, gratidão de novo pela sua participação, por contribuir aqui com a gente. E agora, eu estou ouvindo aqui no meu ponto que tem alguns comentários para a gente ver quem é que está aqui na live com a gente, né? Gu, coloca os comentários para a gente. A Rosângela Moraes. Oi, Má, sua linda. Boa tarde, Ana Beatriz, querida. Muito obrigada pela sua participação. A Odete Oliveira está aqui. Boa tarde, Odete. A Erika Sousa. Ai, que fofa. Oi, Má. Eu e as meninas estamos todas aqui assistindo você. Olha só que fofa. Ai, que lindo. A gente nunca está sozinha, né? A Maria das Graças coloca turma do design reunidas para prestigiar Marina. Gente, essas mulheres são as fofas do curso. Que legal. Ai, que fofo. Fofas demais. A Aparecida Beraldo está aqui também. Boa tarde, Aparecida. Seja bem-vinda também. A Roberta Silva também. Boa tarde, Roberta Silva. Muito obrigada pela participação. Ai, quebrada cast. Ai, meu coração não aguenta. Não, Má. Melhor ateliê da gente. Melhor podcast nerd dessa São Paulo é o Quebrada. Olha aí. Já coloca o arroba para a galera seguir também, hein? Quebrada cast. Aí, vamos trocar contato. A Márcia Lucília Pierre coloca Que lindo. É isso mesmo. A gente começa muitas vezes desacreditado. Eu também não me via capaz. Perdi meu emprego e fui costurar. Hoje me vejo capaz, sim. E o meu próximo passo é virar meia. Porque minha empresa já existe para mim. Márcia, aqui... Ai, que tudo. Tudo. É isso, Márcia. E virou meia ano passado quando me vi quase perdendo uma oportunidade de um trampo muito louco. por não ter MEI. E aí, eu corri atrás. Hoje eu não perco mais nada. Perfeito. Então, Márcia, dica boa, hein? Já se organiza aí. O pessoal da The Samba é super disponível para auxiliar também a gente que precisa, né? Se inscrever no MEI. Então, o Gustavo também pode colocar aí para a gente alguns links aí de contato também. A gente tem o contato aqui do TEI, a Cidade Tiradentes também. Não sei se você está no território ou não. Mas a gente está aqui disponível para te ajudar. Então, se a gente puder te ajudar nesse processo também, entre em contato com a gente, Márcia. E aí, Márcia, voltando aí para a sua história, né? Você contou um pouco como é que surgiu aí a Madaiô, né? Esse processo de parir mesmo, de gestar mesmo, né, Márcia? Uma empresa. E aí, agora você já está caminhando com ela. E aí, você falou sobre a internet, né? Que você começou na internet e aí veio a pandemia. E aí, a gente ainda está nesse período de pandemia, né? Mas você já teve aí uma experiência, a primeira experiência com a feira. Eu queria saber um pouco, Márcia, como é que foi para você o período específico da pandemia, assim? As relações práticas mesmo, né? O Joaquim é uma criança pequena ainda, né? Imagino que você tenha vivenciado algumas coisas com criança dentro de casa, com produção do ateliê. Como é que ficou essa empreendedora? Como é que ficou não só essa empreendedora, né? Mas a mãe do Joaquim. E como é que ficou a Marina, a mulher, nesse processo? A gente vem falando muito sobre a saúde mental. Esse mês de setembro, a gente não pode esquecer de dizer também, né? O Setembro Amarelo. A gente tem campanhas aí no Brasil inteiro para falar sobre a saúde mental, né? Sobre os cuidados e as problemáticas que a falta da saúde mental nos traz, né? Então, prevenção à depressão, prevenção a suicídios, né? O Setembro Amarelo está aí em várias plataformas, né? No país inteiro aí, nessa corrente, né? Para que a gente se cure um pouquinho mais a cada dia. E aí, eu queria saber como é que a Marina, Marina mãe, a Marina empreendedora, como é que ela ficou quando essa pandemia bateu e você falou, bom, agora é isso, estou aqui. Como é que foi isso, Mara, para você? Eu acho que se a gente fosse resumir uma palavra, seria louca, né? A gente ficou louca, doida. Mas, assim, eu acho que o mais complexo foi trabalhar em casa, gerir a casa, ter o Joaquim em casa e gerir o negócio. Não sei se a palavra certa é sorte, né? Mas, assim, eu tenho sorte que o meu companheiro, nesse período de pandemia, ele ficou em suspensão contratual. Então, ele passou praticamente 2020 em casa. Ele não trabalhou presencialmente, nem fez home office, porque o trabalho dele não permitia home office. Então, assim, foi o que ajudou a não pirar, né? Porque eu me concentrei, eu tive muita demanda, eu fiz projetos com a prefeitura, no Costura no Vida, então, eu costurei máscaras para a prefeitura, o ateliê costurou máscaras para as prefeituras aqui, foram mais de 7 mil máscaras que eu costurei para esse projeto. Fora o que eu vendia pelo ateliê sem ser o do projeto. Mas, sozinha? Sozinha. 7 mil máscaras? É. Marina! Uau! Uau! Por isso que eu falei que louca poderia ser uma palavra. Então, assim, ter esse suporte, ter esse companheiro, de fato, né? Para gerir a casa enquanto eu trabalhava, foi o que ajudou a não enlouquecer tanto, né? Porque, assim, quem não enlouqueceu um pouquinho não estava vivendo aqui. Mas a gente conseguiu ter esse suporte, porque eu ainda tive meu pai, que no começo desse ano ficou 40 dias internado por conta de Covid. Então, a gente foi bem complexo, foi bem pauleira, mas eu tenho uma família muito maravilhosa. Minha mãe não mora em São Paulo, mora em Caraguata, mas mesmo de longe, dava aquele suporte emocional para a gente segurar a barra. O Lúcio, que é meu companheiro, pegou toda a gestão da casa para ele, assim, casa e Joaquim, ele que cuidava, ele que cozinhava. Eu sentava na máquina para costurar, levantava, ele falava, pronto o almoço. E eu ia almoçar, sabe? A minha tia, que mora no mesmo quintal, se ele não estava aqui para fazer essa parte, ela que dava esse suporte de me ajudar para eu conseguir dar conta de todas as demandas que tinha que dar, né? Mas, mesmo assim, o Joaquim é uma criança de quatro anos, ele não... de três anos e dez, vai fazer nove meses. Ele não entende que a mamãe está trabalhando. A mamãe está na sala, a mamãe... Quero brincar agora, quero colo. Então, assim, quem acompanha o ateliê no Instagram via Joaquim sentado na máquina e eu costurando. Joaquim em cima da mesa pulando e eu costurando. E a gente ia lidando como dava, sabe? Da melhor forma e indo do jeito que dava. Nossa, Amar, que histórico, hein? E quando a palavra empreendedorismo, assim, vem na minha mente, é exatamente nisso que eu penso, assim, né? Porque existe também, infelizmente, um discurso muito romantizado sobre empreender, né? As pessoas acham que, ah, você vai começar a empreender, você vai ser o seu próprio chefe, você vai fazer as coisas no seu horário, né? E aí esquecem que, no meio desse caminho, né? Ainda tem uma vida, tem uma mãe, né? Tem uma companheira que está ali, uma filha, né? Um ser humano, uma pessoa, né? A internet, às vezes, dá uma maquiada. Principalmente, assim, a galera... Eu recebo muita pergunta. Como você dá conta de tudo? Você faz Reels? Você faz Star? Você faz um post todos os dias? Você faz suas encomendas? Ainda tem o Joaquim? Tem o marido? Quando não tem pandemia, você ainda está dando seus rolê? Gente, não é todo dia. Tem dia que eu acordo só pela misericórdia. Então, assim, é complicado. Meu filho fica doente, meu filho tem as demandas dele, sabe? Eu estou agora fazendo três cursos ao mesmo tempo. Alguma coisa, fica sem fazer. Se eu chegar aqui em casa, vai estar uma zona, entendeu? Então, assim, a gente vai definindo o que é prioridade e definindo os objetivos, né? Então, o que meu objetivo é? Joaquim primeiro. Comeu? Tomou banho? Tá saudável? Aí a gente vai para outro objetivo. E vamos embora. Não é comercial de margarina, não, gente. É difícil. É pauleira. A gente fica louca. A gente se cobra, às vezes, até demais. Porque trabalhar na internet, às vezes, dá umas cobranças. Parece que é fácil fazer um post. Parece que é fácil só. Não é. Não é. Se fosse... A gente estava feliz, né, Mari? Mas... Ai, nem fala, Mari. Nem fala. Mas é pauleira. É bem isso mesmo, assim. Então, a gente está ouvindo hoje, né, o repertório histórico do que é o empreendedorismo real mesmo, né? Assim, de uma mulher preta que está na periferia tentando, articulando e se emancipando financeiramente, né? Porque é muito importante a gente dizer isso também, né? Está nesse processo também, né, Mari? De emancipação financeira, de construção e solidificação da própria marca. Mas tem essa realidade toda atrás, né? Então, por isso que eu acho muito importante mais o trabalho que a gente tem feito, né? Que o TEIA proporciona os TEIAs todos, né? A Empreendiaí, ela faz a gestão de quatro espaços, de quatro TEIAs. Então, nós estamos aqui na cidade de Tiradentes. Daí tem o TEIA de Santo Amaro, o TEIA Botantã e o TEIA Heliópolis. E tem outros TEIAs, né, em São Paulo. E eu acho muito interessante que a gente sempre consegue articular com empreendedores que vêm contar para a gente a realidade de empreender, né? Assim, é isso. Não é fácil, não dá para romantizar todos os processos. Mas o que eu acho interessante e bonito é que dá para viver, né, Ma? Assim, faz sentido, né? Assim, e por isso esse mês que eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Que é um mês para a gente pensar nessa saúde mental, para a gente pensar realmente quais são as nossas prioridades, assim, né? O que faz a gente bem? O que deixa a gente bem? E esse processo de empreender no sonho, né? E empreender no que se ama é difícil, mas é possível, né? E ouvir você falar, a gente recebe aqui algumas empreendedoras do território também que estão lá pensando em desistir e a gente fala, não, segura mais um pouco, vai mais um pouco que dá. E aí, passar um mês, essa mulher volta muito empoderada, vendi mais coisa e deu certo. Então, eu acho que essa sua contribuição também fortalece essa rede, sabe? Fortalece também essas pessoas, essas mulheres, homens que estão aqui assistindo a gente hoje ou que irão assistir a gente num outro momento, para dizer, olha, é difícil, mas é possível. Então, vamos continuar mais um pouquinho, assim, né? Não vamos desistir agora, não. A gente está no caminho, né, Mar? As falas de que é difícil é apenas para a gente não olhar para a graminha do vizinho, porque às vezes parece que é tão mais verde, né? Mas não é. Vai ser complicado em algum momento. Então, mantenha o foco, caminha olhando para frente e só vai. É isso, só vai, né? É uma lição isso, né, Mar? Eu acho que esse seu contexto, né, de trazer, acho que vai chover. Eu estou olhando aqui e falei, meu Deus do céu, vai cair o mundo. Olha o Mãe da Val, Gustavo. Só um vento, eu vou até fechar a janela aqui. Fecha, Mar. Gente, é só um vento, mas aqui a cidade de Tiradentes parece que é um tornado mesmo. Aqui na frente, para quem conhece, tem um campo de futebol, de time de várzea. E aí, quando começa essa ventania, o areião sobe assim, ó. Mas vai dar certo. Todas as pessoas possam estar seguras nesse momento. É isso que a gente pede, né? É só isso. E aí, voltando aqui para a nossa programação, Mar, pensando sobre isso que você... Ó, o Gustavo já colocou aqui para a gente. Se for sair, leve em seu guarda-chuva e seu celular para acompanhar a nossa live. Exatamente. Obrigada pela dica, Gu. Boa, Mar, pensando então nesse seu processo, né? Que você vivenciou aí, trazendo para a gente essa realidade mesmo, né? De empreender, de contextualizar aí todo esse processo que você traz para a gente na sua marca, né? Eu queria perguntar um pouco sobre a sua relação com as redes sociais, assim. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma loja de temperos e chases da internet, né? E a gente produz tudo também, produz conteúdo, enfim. E realmente, assim, é muito difícil, né? Para quem está na internet entender alguns processos enquanto... Se colocar enquanto marca, se colocar enquanto identidade, né? Assim, para a sua marca, para que as pessoas saibam quem é você. E eu vejo que a sua página, né? Ela traz muito dessa história que você está contando para a gente, assim. Então, você compartilha lá a sua realidade de empreendedora, né? E aí você diz que nem sempre dá também, ou tem essas demandas, o que vem primeiro, o que vem depois. E você que tem essa loja na internet, que está aí na internet entendendo também os fluxos, né? Que acontecem nessas plataformas e nessas redes sociais. Eu queria que você pudesse deixar para a gente, contar para a gente um pouco desse seu processo, dessa sua relação mesmo com a internet, assim. Porque eu tenho sentido, Má, que se nós, empreendedoras, não estivermos muito atentas também com esse processo de produção, né? A gente também adoece, né? Porque as redes sociais, elas têm gerado isso na gente. Essa insegurança, essa ansiedade, puxa, o outro está fazendo, a marca do outro tem tantos seguidores, e a minha... Como é que é essa sua relação com as redes sociais, assim? Não só a sua marca, né? Especificamente, que eu já entendo que é uma marca extremamente... Que tem uma identidade bastante humanizada, e eu acho isso lindo, assim. Porque eu acho que esse é o futuro, né? Das grandes marcas, das pequenas marcas que se tornaram grandes marcas. A gente precisa falar quem a gente é, de onde a gente vem. Acho que tem feito muito mais sentido a gente, enquanto consumidor, também, saber de quem a gente está comprando, né? Conhecer quem está por trás daquela produção. E aí, como é essa sua relação, assim? Você consegue ficar sempre de boa? Você tem uma organização? Você utiliza recursos para impulsionar? Como é que você... Como é que essa relação da internet, como é que você usa ela a seu favor, assim? Pensando nessa sua saúde, sabe? Pensando nesses seus processos individuais e pessoais também. Como é isso? É, sim. Eu vivo uma relação de amor e ódio, às vezes, com a plataforma que eu mais utilizo hoje, que é o Instagram. Porque o algoritmo, às vezes, parece que trabalha contra a gente. Mas eu coloquei na minha cabeça que se eu estou nesse mundo, eu vou culpar. Mesmo que o algoritmo não espere que uma mina preta periférica esteja ali vendendo. Então, eu acompanho métricas, eu tento estudar para saber o que o algoritmo está esperando, do que vai acontecer, né? Do que vai vir, de como eu devo me posicionar. Mas, por uma questão de saúde, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Assim, a ansiedade é algo que domina aqui. Então, se eu fico muito preocupada em quantidade de seguidores que o ateliê atingiu, quantidade de views que o meu reels atingiu, quantidade de pessoas alcançadas com o meu post, isso não me permite criar, não me permite produzir, não me permite dar o meu melhor. Porque eu fico tão focada naquele número que dá ruim, né? Então, assim, teve uma época que eu estava consumindo conteúdos de vários gurus do marketing digital. E aí, cada um falava que faz esse jeito, faz aquele jeito. E aquilo foi me dando uma crise de ansiedade. E foi, ao mesmo tempo, eu começava a olhar... Porque eu consumo muito a internet para entender o que as pessoas estão fazendo e aplicar do meu jeito na minha página. E aí, eu comecei a consumir e ver que todas as páginas ficavam iguais àquelas que eu via o cara falando ou a mina falando o que tinha que fazer. Eu falava, cara, isso é chato. É chato abrir o Menos Stories e ter três Bom Dia com um quiz se vai chover ou não. Se a gente ver que está um sol, sabe? Tipo, é chato o cara que vende, sei lá, uma coisa X e me pergunta se eu posto de uma coisa Y que não tem nada a ver com o nicho dele só para aumentar o engajamento. Eu falo assim, eu acho chato. Eu não sou uma pessoa... Eu não sou um alecrim dourado no universo sozinha. Tem outras pessoas que também acham isso chato. Então, se eu acho isso chato, por que eu vou fazer no meu Instagram? Só para sair de 100 visualizações no Stories para mil e dessas mil não render nenhuma venda? Não faz sentido para mim. Então, hoje eu tento fazer coisas que de fato conectem a mim. Que conectem ao que eu acredito, ao que eu quero como marca. Assim, Marina faz dancinha no Reels? Faz, porque eu gosto. Eu gosto que eu tenha o Lu em Leão. E eu gosto. Não é porque o Zuckerberg falou que é para fazer dancinha. Mas se eu não gostar, eu não vou fazer, porque eu sei que aquilo eu não vou sustentar por muito tempo. Eu não vou conseguir manter aquilo por muito tempo, porque eu vou me irritar. Que não vai ser natural, que não vai ser engraçado. Que eu não vou impactar as pessoas da mesma forma. Então, hoje eu entendi que a gente tem que ocupar. A gente não pode ceder as estratégias que eles fazem para que a gente, às vezes, meio que desista e largue de mão. Mas que a gente também não pode se... Não vender. A gente não pode se punir tentando fazer algo que não combina com a gente. Não vai de acordo com aquilo que a gente acredita. Eu não sou uma pessoa mais organizada no mundo. Você perguntou de organização. Eu disse, não sou. Minha mãe está vendo a live e se eu falar que eu sou, ela vai escrever que é mentira. Então, eu não sou mais organizada. Quando eu estou mais organizada, eu consigo organizar... Programar posts para facilitar a minha vida. Fazer coisas com antecedência. Mas, na maioria das vezes, eu meio que sinto... Ah, eu estou produzindo alguma coisa aqui. Eu acho que é interessante para este momento. E aí, eu faço o trabalho daquela semana em cima daquilo. Os stories eu deixo mais natural. E os reels, que é algo que eu produzo bastante para o ateliê. Eu tento entender as tendências que estão naquele momento. E transformar para uma linguagem que tem a ver com o meu produto. Eu procuro não fazer um reel só porque é trend. Só porque está na tendência. Eu procuro fazer algo que, de fato, tenha a ver com o que eu estou falando naquele momento do ateliê. Ou que se conecte com as coisas que eu vendo. Então, eu meio que tento definir a minha produção de conteúdo dessa forma. Os conteúdos que vão para o feed. Quando eu consigo agendar. Que é algo mais textos, mais informativos. Eu já agendo com uma antecedência. Produção, eu vou colocando conforme vão saindo aqui no ateliê. Stories, eu abro a câmera quando dá vontade e faço. E reels, tentar usar as tendências para aumentar o nosso engajamento. A seu favor, né, Má? Muito interessante você tocar nesse ponto, né? De que mesmo que exista uma tendência e exista um direcionamento, né? Porque é isso. A gente abre o celular de manhã e a gente sabe quais são as danças que todas as pessoas ou todos os influenciadores de um nicho específico farão. Eu, enquanto empreendedora, tenho muita dificuldade, por exemplo, de fazer reels. De colocar minha cara lá. Cara, eu era muito tímida. Se você conheceu o ateliê um ano atrás, eu não fazia nem stories. De timidez também. Sim. Assim, na vida real eu não sou tímida. As pessoas que conhecem vão falar, ah, tímida onde? Mas na internet eu acho que não é questão nem a timidez. É a questão do julgamento, sabe? Do, hum, vou falar, ah, ele ali, ó. Tá achando a blogueirinha agora. Tá, tá, querendo aparecer. Acho que tinha muito esses bloqueios do que o outro ia entender. Aí quando eu entendi que o outro não paga o meu boleto, que o outro não, não, o outro não tá fazendo. Você é quem você é, o outro nem tá fazendo. Aí eu falei, cara, eu tenho, eu tenho essa, eu curto, eu sou essa pessoa mesmo. Eu tenho essa característica na vida real. Por que não levaram ela também pra internet, né? Então aí foi quando eu passei a fazer uns stories mais, aí comecei, eu comecei no TikTok, eu fazia alguns TikToks pro ateliê e lá eu me sentia mais, mais à vontade de fazer mais palhaçada. Daí eu migrando algumas coisas pro Instagram e a galera foi aceitando o bem, falei, é que seja. É isso, né? Aí o Joaquim aparece em alguns, dança comigo também, faz as gracinhas dele e aí é nós. Muito maravilhoso, né? A família Madaiô é muito maravilhosa, né? O ateliê, assim, é isso, assim, né, Má? Você fala muito, é bonito quando você fala da sua rede de apoio, é bonito quando você fala do Joaquim, do seu companheiro, da sua mãe que tá lá no litoral, né? Todas essas pessoas que você citou, elas fazem parte do que é o ateliê, né, Má? Elas contribuem diretamente pra que esse sonho aconteça. Então, é uma rede de apoio importantíssima, né? Assim, que bom, que bom que você tem essa rede, assim, que bonito ter essa rede pra construir também, né, Má? Nossa, eu sou privilegiada, viu? É uma eu-empresa, mas que tem vários colaboradores terceirizados, ó, sabe? Sim, sim, com certeza. E todo mundo vai junto, né, Má? Porque, assim, quanto mais sucesso Madaiô fizer, mais essas pessoas também, elas continuam nesse caminho, né, Má? Continuam nessa construção. Quando eu virar a velha da lancha, todo mundo vai andar de lancha. É isso que eu falo. Quando eu for a Beyoncé dos temperos, eu vou ter uma galera também. Aonde? Lá na minha lancha também, entendeu? Exatamente. Porque a gente vai chegar, né, Má? Essa construção, eu tenho isso muito forte dentro de mim, assim. Eu não tenho dúvida que as empreendedoras que eu tenho conhecido aqui, diretamente mesmo, sabe? Não tenho dúvidas de que é uma questão de tempo só, sabe? É só uma questão de tempo, assim, pra que a gente construa, né? O nosso castelinho tá sendo construído aos poucos, né? Tá sendo moldadinho aos poucos, né? E a gente vai chegar, a gente tá chegando. Como a Marina disse, a gente tá aqui pra contrariar a estatística mesmo, né? Nós somos mulheres pretas, periféricas, a gente empreende no que a gente acredita. E hoje a Má veio contar pra gente que é possível, sem romantizar a conversa. É possível, é difícil, é difícil, mas é possível, né? E aí a gente tem, por exemplo, aqui o Teia, pode ser uma rede também de apoio pra que essas pessoas possam, de alguma maneira, começarem esses seus empreendimentos, né? Então, já deixo aqui o meu convite também, entrem na nossa rede social aí, através da The Sampa. O Gustavo coloca o link aí pra gente também, por favor, pra que as pessoas conheçam o nosso espaço também, né? Não vou esquecer também, a gente tem um link de avaliação, Má, eu sempre converso com o pessoal que tá aqui na live com a gente, porque a gente só consegue construir essa programação a partir do feedback dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, né? Então, é muito importante que as pessoas façam uma contribuição aí pra gente em relação à resposta dessa avaliação, pra gente poder melhorar sempre, né? O nosso intuito aqui é articular e fazer com que todas, todos e todes se tornem os velhos ricos das lanchas. Esse é o nosso objetivo. Ô, Gu, a gente tem comentário? Vamos colocar comentário aí na tela, vamos ver o que que tem. Oba! Tem três mulheres assistindo sua live, parabéns, amoras. Sabe quem é essa pessoa, Marina? A minha mãe! Ah, que amor! Ai, muito fofa! Didizinha, gratidão pela sua participação, querida. A gente tá articulando aí umas coisas... Essa é a minha mamis. Cadê? A Maria das Dores, Miguel Pereira, mãe, muito orgulhosa aqui, querida! Obrigada, Maria, pela sua participação também. É muito importante a gente dizer que a gente só tá aqui através da força dessas mulheres também, né, Má? Que vieram antes de nós, né, que vieram antes de nós, as nossas mães, os nossos avós, as nossas bisavós, das nossas tá, 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 avós. É, as mulheres, essas mulheres estão caminhando os nossos passos, como eu digo, né, eu não, né, parafraseando aí. Os nossos passos, eles vêm de muito longe, né, então a gente continuar nesse processo também de empreender e de viver do nosso sonho, acho que diretamente também é uma maneira da gente honrar esse legado, né, Má? De honrar a força que essas mulheres proporcionaram, assim, em vida, para que a gente estivesse aqui nessa live hoje falando, né, eu enquanto gestora desse espaço e você linda, poderosa, aí, né, como diz bem a Maria das Dores, aí, sua mamãe querida, muito obrigada. Amãe poderosa! Exatamente. Mãe, avó do Dayô, né? A Rô, oi, Rô, boa tarde, meninas. A Rosana é uma querida empreendedora também, ela é gestora lá do Teia Butantan, esse mês o Teia Butantan está com uma programação sobre empreendedorismo zen, muito legal também, e nessa próxima sexta-feira tem uma live às 11 horas que a Folilouro vai fazer com elas, então, eu também falarei, eu também terei o meu momento de empreendedora, na sexta-feira, Má, sexta-feira, numa live. A Márcia coloca aqui, que demais, também costurei pelo Costurando Pela Vida, foi incrível, que é o processo que você falou sobre as máscaras, né, Má? Exatamente, que a gente fez as máscaras para a arquitetura de São Paulo. A Márcia também coloca aqui, acabei de dizer para minha amiga, empreender é para quem tem estômago, é isso, Márcia, empreender é para quem tem estômago mesmo. Isso, a Regiane Soares coloca, se for fraco, já erra, não empreende, então não dá para ser fraco nesse processo, né? Como eu brinquei ontem, tem que matar 300 jaguatirica, porque no Brasil não tem leão, né? Isso, exatamente, e todos os dias, né, Má? Exato. Aí, ó, o Quebrada Cast coloca aqui, novamente, esse lance do julgamento é complicado mesmo, você acha que isso pega, mas por sermos pessoas pretas, termos chegado atrasados nesse contexto de internet e exposição? É uma pergunta, Má, o que você acha? Eu acho que é estrutural, até mesmo o algoritmo é estrutural, eu não acho que é porque a gente chegou atrasado, né? Eu acho que muitas das plataformas não querem que a gente ocupe, então tenta de alguma forma, né, tirar nossa força, nosso fôlego. Mas, aqui é, aqui é braba, não tem essa. Se falar que não pode, aí que eu quero mesmo. Aí que a gente vai, né, Má? Se falar que... A Mariana, gente, quem pode ser, eu só não estou a falar para a Mariana que ela não pode fazer uma coisa. A Mariana com leão? Não pode, é lua e leão, meu ascendente em câncer, eu sou Mariana fofinha, eu bato e choro. Mas bate, primeiro bate. É isso, Má. Eu acho que é uma questão estrutural mesmo, de que... O nosso bom e velho racismo velado, mas... Exatamente. É isso, né, Má? Assim, a gente tem visto, inclusive, ultimamente, né, essa problemática sendo denunciada com frequência, principalmente pelo Instagram, né? Sim. Grandes, grandes personalidades, grandes pessoas não têm tido seus conteúdos entregues, assim, pessoas, a gente está falando de pessoas que têm um milhão de seguidores, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. É, eu já vi vários, vários estudos, vários estudos de influencers negras que compararam o conteúdo dela com o conteúdo de Minas Brancas, que falavam a mesma coisa. E o número de alcance, quando você ia ver, era gritante diferente. Então, é estrutural, é algo mais fundo, né? E é a mesma questão do empreender, né? Se a gente, sei lá, alguns anos atrás, empreender não era para nós. A gente sempre empreendeu, sabe? A gente sempre empreendeu. Mas falar que era empreendedor era uma coisa muito... Eu acho que foi até a minha questão de resistência, era uma coisa muito aquém de você, né? Você é um bico, você faz um bico, você é um autônomo, você não é um empreendedor. Um cara aqui da quebrada que vende bala, se falar que é empreendedor é uma coisa de outro mundo. Um cara da Zona Sul é visionário. Entendeu? Tipo, o tiozinho que fazia o cachorro quente na porta da nossa escola não era empreendedor. O cara aqui teve a ideia do food truck, nossa, revolucionou o mundo. Então, é... É bem isso, né? É bem isso. E isso parte do processo, inclusive, dessa autoestima, né, Má? Dessa força, que como é que a gente... Como é que essas pessoas na periferia vão encontrar força e autoestima para se reconhecerem enquanto empreendedores? Quando tem um cenário, né, social, muito complexo, que fala que não, você só pinta, você só borda pano de prato. Você só borda pano de prato. Não, ainda mais no ramo do artesanato que é... Do artesanato. Cara, o artesanato, quando você fala que é artesanato, eu tenho uma formação acadêmica. Quando eu falo que eu sou artesã, todo mundo pergunta, não deu certo? Foi? Não quis trabalhar? Não, gente, eu dei super certo. Quem não queria? E eu dei certo. Eu sou MEI, trabalho na minha casa, ganho meu dinheiro, pago minhas contas... Minha marca... Minha marca... Minha marca, como que eu não dei certo? Fiz minha faculdade, quero fazer uma posa, não parei não, gente. Eu tô aqui, ó, toda hora tô estudando, tô estudando... E você vem falar pra mim que eu não dei certo, você tem coragem. Dei super certo. Está dando certo, né? Artesanato é artigo de luxo, não é o contrário. É que as pessoas ainda não entenderam. Não entenderam. E a Luzia Santana coloca, a Mari é uma artesã top. Eu também acho, viu? Eu sou suspeita pra falar também. A Marina é top. A Marina faz umas coisas incríveis. Inclusive... Ale! Rio de Janeiro tá aqui! Uhul! Rio de Janeiro in the house, gente. É sobre isso. Amo os produtos do ateliê da Marina. Parabéns pela live. Boa tarde a todos. Boa tarde, Letícia. Muito obrigada, viu, querida? Oi, carioca! Moradora! Já mandei pro Rio. Ih, que legal! A Rô colocou aqui, ó. Ansiosa por essa live, mas admirando muito a de hoje. Vários insights aqui. Ai, Rô, eu também. Vários gatilhos e insights aqui com essa conversa com a Marina. Muito legal essa troca, né? Muito importante. Aí ela coloca aqui... Tem uma outra, Gu? A Letícia colocou, né? Amo esse. Amo os produtos do ateliê da Marina. Parabéns pela live. Boa tarde a todos. Ah, esse eu acabei de ler. Desculpa. Eu fico um pouco confusa. Era esse. Resiliência sempre. Tamo juntas. Miguel e Henrique. É isso, né? A gente precisa continuar sempre, né? Precisa... Essa palavra resiliência também, ultimamente, a gente tem ouvido demais, né, Mar? Que a gente precisa... Precisa continuar, né? E a ancestralidade, ela ensina muito pra gente, né? Porque se a gente parar pra pensar, os nossos ancestrais, eles estão... Eles viveram nas brechas, né? De alguma maneira, pra conseguirem sobreviver. E isso é tecnologia, né? Isso é tecnologia. Tecnologia social, tecnologia ancestral. E eu acho que o que a gente faz aqui, e o que você acabou de dizer, sobre a internet, principalmente, né? Você tem entendido o fluxo, você entende como é que o sistema tá funcionando, estuda sobre ele. E aí agora fala, agora eu vou agir nas brechas, né? É articulação sempre. Isso é tecnologia de sobrevivência, inclusive, né? Empreender é uma tecnologia, né, Mar? A gente pensa que tecnologia é só um celular, que tecnologia é, sei lá, um aparelho eletrônico. Mas essas tecnologias que estão sendo passadas de geração em geração, né? Que estão sendo aí condensadas por nós, né? Nos dias de hoje, né? Na atual conjuntura de um Brasil, de um mundo em pandemia, de um processo bastante complicado que a gente vem vivendo politicamente no Brasil também, né? A gente não pode desconsiderar todas as problemáticas que a gente vem vivendo. Mas ainda assim, a gente tá aqui, né? Continuando, persistindo, utilizando essa força tecnológica, quase, né? De sobrevivência. Então, resiliência é uma palavra muito importante para os dias de hoje, né? Sim. E eu acho que a gente é resiliente muito antes de saber o que significava. Com certeza, com certeza, né? A gente nasceu na resiliência, né? Assim, eu tenho conhecido muitos empreendedores e empreendedoras, né? Que partem sempre desse princípio aqui que a gente vem falando, né? Que historicamente alguém na família já fazia alguma coisa, fez alguma coisa. Mas aí, essas gerações anteriores com essa grande dificuldade de se entender e de se formatar e não formalizar somente, né? Porque eu acho que a formalização também é um caminho. A formalização também é um processo de um empreendimento, né? Assim, é muito difícil uma pessoa já começar, principalmente para nós, pessoas periféricas, já começa formal. Não dá. Não dá. Na verdade, é outra. Não dá. Então, acho que até esse processo de amadurecimento, assim, ele é muito importante mesmo, né? Para que essa autoestima, que eu acho que é um dos fundamentos para a gente continuar, é a autoestima, né? Então, a gente precisa, sim, se conectar em rede. Se você tem a sua página, a sua loja, que tem poucos seguidores, você está achando que alguém vai te julgar, ou que alguém vai fazer isso com certeza, né? Assim, infelizmente. Então, o que é que nós podemos fazer para que isso não nos atinja, né? Então, a Marina hoje trouxe para a gente brilhantemente, né? Dicas. Gente, ninguém paga as minhas contas, então eu vou continuar fazendo. Exatamente. Foca nisso que é sucesso. Foca nisso que é muito sucesso. E, Má, a gente está chegando nos minutos finais. Tem pergunta aí, Gu? Tem alguém aí querendo contar para a gente alguma coisa? A Letícia colocou aqui. E chegou direitinho, muito perfeito, o carinho que a Marina deposita, até nas embalagens. Eu concordo, Letícia. A Marina é... Eu só tenho que pensar que o Madaiô é um sucesso já e vai continuar sendo, assim. Então, é só uma escada, né, Má, que você está subindo. Essa nossa live é só mais um processo. Antes da gente terminar, na verdade, eu queria que você me contasse um pouco, rapidamente, né? Não sei se tem problema para vocês a gente passar alguns minutinhos, enfim. Não, não tem. Mas, conta rapidamente para a gente como é que foi essa sua experiência com a feira. Presencial, assim. E, para além disso, eu queria que você também contasse quais são os próximos projetos do Madaiô. Como é que você está se desenvolvendo, se você já pode falar, em rede também com outros empreendedores e com outras empreendedoras, que eu sei que tem novidade também. Se você puder contar um pouco para a gente, deixar também umas dicas. E já dizer para a gente também as redes sociais, que a gente pode encontrar também essa rede. Acho que pode ser legal. Cara, fazer a feira presencial foi muito, foi uma experiência muito legal. Eu gostei bastante e espero fazer outras, porque o contato que eu tenho com o cliente hoje é totalmente online, né? E aí, ter esse contato presencial, já ver a reação dele tendo acesso ao meu produto. Isso foi uma experiência muito boa, assim. Eu curti muito. E projetos. O ateliê agora, ele está numa fase de estudo, né? Eu estou estudando bastante. Estou fazendo dois cursos aí no Centro de Formação Cultural. Sendo que um deles é um projeto do São Paulo Fest, onde as costureiras vão produzir peças que serão expostas no São Paulo Fest Week, né? E aí, eu vou entrar com um projeto fazendo roupas, mas eu já estou ali encher a cabeça do professor, que eu vou inserir alguns acessórios, querendo ou não, para o ateliê ganhar o Fest Week. Então, é esse projeto, né? Dia 11 de novembro vai ser a data final de entrega. Então, a gente tem período curtíssimo de tempo para realizar, desenhar, produzir, para entregar, né? Mas eu já estou, cara, muito... Olha, vai me na periférica do São Paulo Fest Week. Eu já ganhei, já zerei a vida. É disso que a gente está falando, Marina. É disso. Desverei a vida. E para o ateliê em si, eu estou agora tentando formatar, tendo um pouquinho de paciência, porque, como eu falei, eu sou ansiosa. Então, quando eu tenho um insight, eu quero, eu quero para ontem. E aí, as coisas que é para ontem, a gente não faz direito. Então, eu estou aqui trabalhando, porque eu acho que... O ateliê veio se mantendo até agora com encomendas, né? Com pedidos sobre encomendas. A gente até conversou bastante, o pessoal do TEIA dando esse suporte, me ajudando a nortear essa ideia e pôr os pés no chão. Então, eu quero agora, eu acho que é a hora de o ateliê ganhar um site também. Então, eu estou trabalhando para desenvolver esse site, mas eu quero fazê-lo com calma, sem pensar em datas. Tipo, vai, meu Deus, Natal cai. Não, eu quero que, se vai sair antes de Natal, bom, mas se eu não conseguir, que ele saia perfeito, do jeito que está aqui na minha mente. Então, eu acho que esses são os dois passos para o ateliê que eu estou bem feliz, né? E eu também estou participando de uma mentoria da Afrolab essa semana. Eu estou assim, cara, eu estou estudando, estudando não é pouco, viu? Para que o ateliê cresça, cresça com base, para ir cada vez mais longe. E quem sabe, puxar cada vez mais pessoas e seja ajudando, ou seja, passando um pouquinho, que nem eu brinquei com... Eu compartilhei essa live com o pessoal e me falaram assim, não, minha prima faz. Eu falei, cara, se ela quiser conversar comigo, pode conversar, porque eu já apanhei. E aí, eu evito que ela apanhe o que eu já apanhei, entendeu? Então, eu não tenho esse problema de trocar ideia e falar, ah, não, mas eu não... Cara, o que eu conseguir, né? Se você quiser ir, a gente ajuda, né? Eu tenho o maior prazer de colaborar. Não dá para eu te caminhar no colo, porque eu não aguento. Mas o que eu puder dividir, eu super compartilho, porque eu acho que... É um ditado africano do Ubuntu, né? Eu não sou sem você, então somos o que somos. E estamos aqui, todo mundo tem que ajudar um pouquinho. E se quer ir rápido, vai sozinho, se quer ir longe, vai acompanhado. É essa pegada mesmo. Uau, Mar, que lição, hein? É isso. E, uau, eu fico até sem falar. Mar, tem uma pergunta aqui, muito interessante, da Letícia, né? É sua cliente. E ela coloca aqui, acho que ela falou um pouco sobre isso, mas eu acho que seria interessante, né? Mar, qual é a sua dica para quem quer empreender? Para você que já viveu aí alguns bons anos, tem o quê? Uns quatro anos. É, o Joaquim vai fazer quatro anos. Tem idade do Joaquim. Quatro anos de ateliê. Quatro anos. Qual é uma boa dica para quem está começando, está com uma ideia na cabeça, quer colocar no papel, quer tirar do papel? Diga aí. Eu acho que a primeira vai com medo. Está com medo? Vai com medo mesmo. Não pense que você vai parar de estudar, porque você... Ah, eu faço bolos, não precisa estudar. Não, você vai ter que estudar. Dê uma atenção bem legal para o seu financeiro, para você não quebrar e começar já bonitinho. E não ache que é uma lojinha, que é um negocinho, não. Você tem um lojão, você tem um negoção, você é dona da sua verdade. E não dê muito ouvidos para os outros, não. Porque para falar mal, vai ter muitos. Para te levar para cima, serão poucos. Então, escuta esses poucos e lança para o resto, entendeu? Aquele com F. Mas só vai. O Gustavo deu uma gargalhada aqui com esse seu. É isso, né? Se conecte com quem de fato acredita em você. Eu estou nesse processo há um ano. Eu fiz um ano essa semana. Gente, eu estava acompanhada a Flor de Loura lá claramente com um ano. Um aninho. Gente, eu vibro demais. Porque essa pandemia me deu várias migos empreendedoras. Porque você vai se conectando com outras mulheres. É muito engraçado. Você vai se conectando com outras mulheres de outros segmentos. E aí você conversa. Aí ela fala a sua dor. Você fala, minha dor é essa também. E aí você se conecta e cria uma amizade virtual. E eu tenho várias web amigas por conta dessa pandemia. E eu vibro tanto quando eu vejo. Cara, sabe? Criou um site novo, mudou a identidade visual. Deu não sei o quê. E eu fico, cara, parece que é o ateliê que está crescendo. Eu também. Eu também sinto isso. Meu Deus! Eu vibro demais quando eu vejo. E eu vibrei muito quando eu vi um ano. Porque eu sei que não é fácil. E quando a gente quer, a gente quer reverberar para o mundo, assim. Tipo, o que está acontecendo. E tem que fazer mesmo. Eu estou aprendendo com você. Porque por mais que eu tenha quatro anos, eu não era a pessoa que chegava na fila depois. Eu falava que eu tinha um ateliê, sabia? Hoje, na aula, até... Eu quase falei para o Paulo Borges, na live. E hoje eu ia estar na live. Só faltou isso para eu falar para ele. Porque para o resto, me chamaram para fazer a entrevista da apresentação do programa, né? Gravar para a prefeitura. Eu falei para a Lina, eu gravo. Mas você sabe que eu vou estar na live hoje, né? Vocês vão ver a live. Aí para a mina da Deceptor, eu vou estar na live. Tá bom? É network. Outra coisa para quem quer empreender. Boa. Network. Tá? Network. A gente, às vezes, acha que não... Que não... Network. Só isso. É isso. Network é a vida. É isso, Ma. Acho que dica maravilhosa, né? Contatos. Façam contatos. Pessoas que estão começando, façam contatos. Se conectem com as pessoas. Porque sempre vai ter alguém que vai lembrar de você por alguma coisa que você faz. Então, se você não contar para eles, eles não vão saber o que você está fazendo. E quando aparecer aquela formiga ali... Porque hoje, se alguém pedir de tempero, eu já falo, Mari. Já vai. Chá. Mari. Mari. Dá aqui o contato dela. É isso. Porque ela, no primeiro dia que eu conheci, ela falou que tem uma loja de temperos e chás. E eu falo em tudo quanto é lugar. É isso, né? A propaganda é a alma do negócio. E é de graça, não precisa pagar. Nem um pouco. E aí, ó, o Gu está lembrando que esse mês a gente tem um networking que a gente vai fazer uma oficina de fotografia para o seu negócio. Então, muito bem lembrado. Gu, obrigada. Esse mês a gente vai trazer um professor de fotografia para fazer um networking com pessoas que já trabalham com fotografia. Ou pessoas que querem ou melhorar as suas fotografias para os seus negócios. Quais os recursos que a gente tem dentro de casa que a gente pode usar para melhorar o nosso negócio. Então, se inscrevam também nesse networking que vai ser muito massa. Quem perder aí, por acaso, perder esse link, entre em contato com a gente também, né? Pelas nossas redes aí, né? A Sampa. A gente tem também os nossos contatos aqui do Teia Cidade Tiradentes. E eu acho que é isso, Ma. Eu acho que eu fiquei muito feliz com essa nossa conversa de hoje. Tem alguns últimos comentários? Vários tem. Amei. Parabéns, meninas guerreiras. Obrigada. Obrigada, Maria querida. Muito obrigada. Tem mais, Gu? Parabéns por se permitir a feira, Ma. Eu morria de medo de venderem feiras. Participei de algumas na pandemia e amei. O contato Tete a Tete com o cliente é tudo. É isso, Márcia. Você vê a pessoa, né? De fato, faz toda a diferença. Então, se vocês têm a oportunidade de falar, de estarem em algum espaço e falarem sobre os seus empreendimentos, façam isso. Porque não tem nada melhor do que isso, né? A Cristina coloca, a Cris, que show! Você é muito talentosa. Obrigada pela participação também. Realmente, né? A Marina é muito talentosa. É muito talentosa. É muito talentosa, né? Muito talentosa. O Gu já fez a encomenda dele para o Ateliê Madaiô. Ele fez isso mesmo. Ele falou que para chegar a mil reais está tudo numa boa. Está tudo numa boa. O Gustavo é... É, o Gustavo é o jovem da lancha, entendeu? Ele já é o jovem da lancha, o Gustavo. A Gê! Ela coloca aqui, boa tarde, gente. Cada convidada, nós da base de conhecimento. Cada terça tem sido de muito conteúdo. A Janice também é uma empreendedora aqui. Nossa companheira, né, Márcia? Nossa amiga também. Sim, está no projeto do São Paulo Fashion Week. Está no projeto do São Paulo Fashion Week. que eu tenho... Semana passada eu estava com uma roupa dela. Fiz propaganda também dela aqui. A Erika, querida, um beijo. A Erika, parabéns, gatonas. A Erika também está sempre aqui com a gente. Muito obrigada. Eu acho que agora é isso, né, Márcia? Agradecer a participação de todas, de todos, de todes. A paciência aí, a contribuição com as falas, com as perguntas. Obrigada por vocês estarem aqui nessa terça-feira novamente com a gente. Márcia, em nome do Teia, Cidade Tiradentes, em nome do Gu, em nome do Everton, a gente agradece demais você ter aceito. Topado aí, né? Nunca tinha feito uma live, passou por várias lives antes dessa, então já chegou chegando. Você é um sucesso, mulher. Você é um sucesso. Eu sou sua fã já. Ah, fiquem ligados nas redes sociais da Madaiô e da Folha e Louro também, porque nos próximos dias aí vai ter uma collab bem legal e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, fiquem aí com a gente. Terça-feira a gente tem uma próxima live com uma convidada muito especial que empreende também no sonho, que vive de música. Então, vai ser muito potente também. Uma mulher preta também, de periferia. Então, a gente vai trazer as nossas, os nossos, todo mundo que quiser contribuir vem aqui com a gente. E o Lucas Valentim, também empreendedor aqui. Lindo, sucesso. Obrigada, Lu, pela sua participação também. E acho que é isso. Má, muito, muito, muito obrigada, Amanda. Obrigada mesmo. Gratidão. Eu que agradeço. É isso. Estamos aí sempre que precisar. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. Eu vou botar uma olhada para a sua moça aí, gente. Isso. Eu acho que isso aqui é só uma costura, né? Ela não... A gente não se larga mais, não. Já deu, né? Exatamente. Já deu. Gratidão, Má. Obrigada. Obrigada, pessoal. Má, não desliga aí, que a gente só sai do ao vivo para a gente dar um tchau final. Tá bom? Até terça que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau.